A CIDADE NO BRASIL 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 ae o o o o o o o o o Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL E aí Cabo paisa né? Uhum Paisa Moja bem gostei Uhum Uhum Nanan lampe Uhum Dango paisa no? Uhum Nhe jê cabo pai vai Eu vou Hata Cabo e o pau Oh pai e são Eu vou Hata cabo pai Pai Um Eu vou 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 Você pode fazer isso? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Só que ele tem um aquecimento, uma porらい de negros. Você está 32 recort dumas meus baixos. Eu que estou a ponto de ver... para cá posteriormente. Para cá posteriormente. Uma parte dessa permanência. Vocês estão a preparar? Pra cásur muito, Das conhecimentos Herrera... Das namorado Jumbo... Tiver bitcoin seu pai... Comidos fisca aí Como foi o rapado? Qual é a rapada? Quem sabe a rapada? Mas o rapada Nossa rapada um rapada Mãe voltar радa a escola Não Escola. Escola. Aú. Aú. Aú, gholé ahebo? Gholé. Escola. Gholé ahebo, escola jabo. Hominho andada é a trêcada. Tu mi escola jabo laghi bando? Zaba na? Tu mago escola jabo. Oh, escola jabo. Escola jabo laghi bo. Sabe. Onde's Aaghi. Tranquilo. Aú eframes tou烈au. Né? Aú eburke木. C … . Oaú. Qua, né?